Estou aqui com o Lenny Kravitz, com essa vista linda aqui no hotel onde ele está hospedado. Welcome back, how are you? Great, thank you very much. So, the crowd tonight is going to be huge and very eclectic. How does it feel for you to play in a festival with so many other artists with different styles? It's great, that's what music's all about, you know. I don't play one style of music myself, you know. I always make records that are stylistically all over the map, so that works with me wonderfully. And it's great for all these artists to get together, you know. I saw on the TV last night, you know, Stevie Wonder, and, you know, it was beautiful, absolutely beautiful. And it's great that a crowd that big can also get into different styles of music, you know. Some of it's mellow, but it doesn't mean that it's not full of energy and intense, even if it's mellow, you know. And I think people here understand music. Perguntei pra ele sobre tocar em festivais, né, que a plateia é muito grande, muito eclética. E também como que é dividir o palco com outros artistas de outros estilos. E ele falou que música é exatamente sobre isso, né, sobre variedade. O próprio som dele diz respeito a variar e a experimentar coisas novas. Ele comentou aqui que assistiu o show do Stevie Wonder ontem. E que mesmo nas partes mais líricas, a coisa não perde a energia e que o povo brasileiro sabe entender música. I don't know if you are aware of this, but all the artists that are playing tonight on the main stage are major hit makers. And I don't know if you get the chance. Tonight we have Shakira. And we have three Brazilian artists. Ivete Sangalo. Yeah, I know Ivete. Yeah. Marcelo D2. And also Jota Quest. Cool. The pop band. Do you enjoy watching the other artists, like, before you play, or you're totally concentrated? How does it work? I don't know if I'm going to get there, but normally, yeah, I love seeing other artists play. It's great. It's great to be on the side of the stage and hear what everybody else is doing. Most definitely. And I've seen Ivete before, I've seen Shakira, here in Brazil. I think when we did the, what was the, it was like Live Aid a few years ago, and she played great, a lot of energy. Yeah, I even saw her play once, with a broken leg or something, and she still did it. Yeah, it's great. Bom, perguntei pra ele sobre os outros artistas que vão dividir o pau com o mundo nessa noite. Ele falou que é isso aí que é muito legal, né, ver outros artistas tocando. Perguntou sobre os nacionais. Muito legal, certo? Ok, I got that part. You speak Portuguese? No, I'm just listening. And, um, ah, e, bom, gente, Chavinha do Cérebro é uma loucura, né, inglês português. Bom, ele também falou que já viu Ivete tocando aqui no Brasil, que ela é cheia de energia, e também já ouviu falar lá do trabalho do Marcelo D2, e Shakira, claro, ele conhece muito bem. I know you've got a huge guitar collection at home. How many guitars do you have? Because I saw a report once. Ah, ok. I thought you were in my house, man. No, no. Um, yeah, I love, I love instruments. I love, I don't know, like, I don't know, 300, I don't know, of the guitars. But, um, no, I, I invested a lot in instruments and musical, you know, studio equipment, and, you know, it's my life, and, um, I love that, I love that stuff. And do you have a favorite guitar? No, they're all beautiful. They're all beautiful. Falei pra ele que eu sei que ele tem uma coleção enorme de guitars na casa dele, ele falou, como você sabe, você já foi na minha casa? Falei, não, não fui, mas eu vi uma reportagem uma vez, e ele falou que não tem uma preferida, que todas são filhas queridas dele. How do you perceive your musical evolution? Um, some people say that you left the, the soul influences behind, and now you became more pop. Do you agree with those things or not? No, I just make music, and whatever music I make, it's, it's got soul in it, and whatever music I make, it rocks, and it doesn't matter what kind of, uh, song that it is. Um, um, if you listen to this album, it's quite a soul album, so I don't know who's saying that, they're not listening, uh, but, you know, I do what I feel, and I do what I hear, and it's organic, and that's it, you know? Um, um, I don't know about concert, maybe, but definitely. It's definitely a special package of the album, putting it back out with a lot of extra bonus material and photos and history behind it, but, uh, I'm sure we will honor it, as we did with Let Love Rule, uh, 2 years ago, yeah, yeah. O disco Mamaseti tá fazendo 20 anos, perguntei se vai ter algum show, eh, em homenagem a ele, ele falou que não sabe se vai ter show, mas com certeza vai ter uma edição com alguns extras do disco. Do you still have a house in here? Maybe? Yeah, you're not gonna say, are you? Sei o que eu acho. Não sei. É um... Eu não sei onde é, mas... É, eu não sei onde é. Eu não sei onde está. Mas... Mas, eu ainda não sei lá por onde, mas... Mas... Mas, eu tenho um dia... Mas só tempo e... Eu pensarei em... Eu planeo estar aqui muito mais mais... Mas, eu Ele inspirou você? Eu amo isso. Eu amo Brasil. Eu amo a vida. Eu amo a vida, gente. Eu amo a cultura e a música... You know? Eu amo a vida auspensa da natureza. Eu tenho uma boa atitude aqui. As pessoas sabem como ser felizes aqui, você sabe? Perguntei pra ele se ele ainda tem uma casa no Rio, ele falou, talvez, não vai revelar, mas que ele costuma vir, passam uns dias aqui, o Brasil inspira ele, ele curte a galera, curte as pessoas, a vibe, e diz que brasileiros sabem como ser feliz. Muito obrigado. Meu prazer. Nice to meet you. Great concert. Muito obrigado.